Para mais um vídeo, olha isso, esse é meu camarim, aqui tem as luzes, né, olha só, eu vou sentar aqui no meu banquinho, não, primeiro eu vou mostrar o banquinho, né, gente, olha só como ficou o meu quarto. Tenho que estar em um lugar bem alto para mostrar para vocês, ó, meu quarto ainda está um pouco bagunçadinho na minha cama, né, mas olha. E daí aqui fica isso daqui, a minha maleta, ó, aí tem um vidro aqui, daí aqui eu guardo meus fones, minhas coisas, meus dois tablets, isso aqui eu fiz um negocinho para prender assim o telefone. Aqui é a minha capinha, daí aqui eu não sei o que guardar, eu botei, é muito grande, gente, daí tem isso daqui, ai, é muito grande, gente, é que eu guardei que aqui tem mais coisas desses daqui. Olha, gente, muito lindo. O quarto ainda está um pouco bagunçadinho e tal aqui, mas... Imagine quando eu ir pra minha casa nova, gente Imagine E eu vou botar um papel de paredes rosa O meu quarto vai ser tudo rosa Olha, gente O meu guarda-roupa eu não quero trocar Olha Este é meu banquinho E daí eu vou começar Começar a gravar aqui, ó Começar a gravar aqui os meus vídeos Olha, gente Daí eu não tenho onde botar isso, daí eu botei ali Eu me arrependo Isso eu não me arrependo, mas por aquele cenário sim Porque eu não sabia que a minha mãe ia comprar isso Lá estão meus óculos Ó Aqui tem os meus joios, meus correntes Ai, ficou maravilhoso Aqui é a minha maleta, aqui dentro só tem maquiagem, esmalte Ai, gente, olha só Nem é tanto, mas Ui, quase caí Esse é meu banquinho Olha, gente Meu banquinho Ficou muito lindo Aqui eu ainda tenho que guardar essas roupas aqui, né Vou botar aqui dentro do meu guarda-roupa Quero que vejam Essa é a imagem aqui do meu quarto Olha se eu fechar as cortinas Como fica A minha mãe tá me chamando Gente, olha isso Olha, vai ficar muito lindo Tô de pé no chão Sempre de pé no chão, né Quem não anda de pé no chão Quem gostou, comenta ali Quem gostou, comenta ali